Fala galera amantes de geladeira, tudo bem com vocês ou não? Por aqui, professor José Alçoas do canal JR Refrigeração, com dicas valiosas, preciosas e importantes para a galera que atua na área da refrigeração. Hoje é dia 11 de outubro de 2023, estamos às vésperas do dia da padroeira do Brasil, do dia das crianças, é isso mesmo galera? Galera, como vocês podem verificar ao fundo, nós temos duas geladeiras, uma, duas, uma, duas, uma daco e uma consul, beleza? Geladeirinhas iguais a essa, se vocês não tem, vocês conhecem alguém que tenha. Lembrando que esse canal é um canal destinado a compra, venda e troca de geladeiras e conserto galera, conserto do começo ao fim de geladeiras usadas. Temos nos nossos vídeos, mais do nosso conteúdo, nosso canal, mais de 200 vídeos, trazendo informações, técnicas, treinamentos, curiosidades sobre geladeiras usadas, beleza? Galera, então como eu estava dizendo para vocês, nós temos duas geladeiras aqui ao fundo, mas antes galera de eu entrar na explicação sobre o problema dessas geladeiras, vamos contar D5, durante essa contagem, quem ainda não deu seu like, deixe o seu like, quem ainda não se inscreveu, se inscreva para fortalecer o canal do Professor José. Nós estamos chegando a mil inscritos galera, falta pouco para chegar a mil inscritos, estamos com 785 inscritos no canal, com 4 meses que esse canal está no ar galera, então isso é muito bom, então ajuda o Professor José a chegar a mil inscritos aí, beleza? Vamos lá comigo, vamos contar D5 durante essa contagem, vocês já sabem o nosso ritual, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, quem ainda não deu seu like, dê o seu like, quem ainda não se inscreveu, se inscreva e que Deus te abençoe. Galera, vamos lá, essa geladeira aqui é uma geladeira da Daco, tá? Uma geladeira antiga, está muito conservada essa geladeira, tá? Segundo a pessoa que me vendeu, disse que essa geladeira parou do nada galera, parou do nada, parou de funcionar, lógico que eu já fiz a minha proposta e pelo estado de conservação dessa geladeira, mesmo se ela estiver estando com defeito ou não estando com defeito, para mim é gratificante comprar uma geladeira igual a essa para me retirar peças ou mesmo tentar consertar. Quando a pessoa falou que estava parou do nada, provavelmente é problema de termostato, pode ser um problema no relé, porque essa geladeira dá problema no relé, tá? Mas só que para minha surpresa, quando eu cheguei no meu depósito, eu coloquei essa geladeira na tomada e ela não tem defeito, então o defeito era na tomada da pessoa, tá? Como você pode verificar comigo aqui, geladeira com a unidade selada lacrada, tudo certinho, é uma geladeira que não tem defeito, tá? Isso acontece muito, por isso que é bom esse ramo que você entra aí sobre geladeiras usadas, é muito bom, eu falo para vocês, vem fazer uma mentoria comigo, por apenas R$ 49,90 eu vou te ensinar do primeiro, do começo ao fim, a comprar, vender, trocar e consertar a geladeira. Vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Então galera, como eu estava dizendo para vocês, não tem defeito, puse a geladeira na tomada, deixei um período no teste, começou a gelar muito aqui e gelar muito bem a parte de baixo, então isso significa que eu vou pôr essa geladeira para vender tranquilamente que não vou ter dor de cabeça, beleza? Só que essa daqui galera, essa geladeira aqui, tá? É uma geladeira da Cons, modelo CRD 36, tá? Está bem conservada, é uma geladeira que tem um sistema de placa, como vocês podem verificar aqui comigo, tá bom? Galera, o que aconteceu com essa geladeira? A segunda pessoa que me vendeu falou que essa geladeira liga, funciona tudo, o motor funciona, mas não gela, tá? Eu já comecei a mexer nessa geladeira e vi que ela está sem fluido refrigerante. Galera, essa geladeira tem 370 litros. Vou ir cá que eu vou te explicar uma coisa aqui, um detalhe, ó. Essa geladeira, quando eu abrir aqui, ó, o sistema, como você pode verificar aqui comigo, ó, eu abri aqui o sistema aqui, saiu bastante, bastante não, pouco fluido refrigerante do capilar e eu abri aqui também, saiu uma quantidade expressiva do condensador também e daqui da válvula de serviço. Então, essa geladeira é uma geladeira que já passou por manobra, já passou por serviço. O que que eu fiz? Eu já cortei aqui, ó, ó, tava cortado, eu já cortei aqui, ó, e já eliminei o fio de secador e eliminei a linha de orvalho. Essa geladeira vaza muito na linha de orvalho, que é o subcondensador que fica no patente da porta, tá? Então, o problema dessa geladeira é falta de fluido refrigerante, vazamento na linha de orvalho. Já eliminei essa linha de orvalho e vou fazer o serviço e já volto com vocês aí. Deixa eu abrir um parêntese aqui pra vocês verem, galera, eu vejo vídeo aí no YouTube pessoas fazendo compensação numa geladeira igual a essa, como eu disse pra vocês, é uma geladeira de 370 litros, 350 litros, aliás, ela não há necessidade porque é o tamanho do condensador dela, é um condensador grande e eu faço muito serviço de eliminação do subcondensador e não faço compensação e não tenho problema, galera, tá? Então, se você quiser fazer uma compensação, maravilha, você vai gastar 3,5 metros de cobre, 3,16, vai gastar dinheiro à toa, tempo à toa, sem a necessidade. Geralmente, quando você faz compensação, geralmente é em geladeira maior, mais encorpada, tá? O compressor, ele é um compressor de 1,5 e o condensador dele é pequeno, há necessidade de fazer, sim, uma compensação. Só que não é o caso desse modelo de refrigerador, eu já fiz muito, é um refrigerador que tem muito no mercado, você encontra muito geladeira dessa sendo vendida, usada ou nova, você acha. Então, galera, tem muita geladeira dessa circulando e eu já fiz muito, muito, muito conserto de eliminar o subcondensador e não ter problema, beleza? Então, eu vou fazer aqui o serviço e já volto com vocês aí pra vocês acompanhar eu fazendo esse serviço. Então, galera, como eu ia dizendo pra vocês, tá? É uma geladeira que não há necessidade de fazer a compensação. Se fizer uma compensação nessa geladeira, vai funcionar, mas na minha opinião é você desperdiçar dinheiro. Por quê? Porque não adianta, nós já ganhamos poucos nas geladeiras, tá? Porque a gente coloca uma margem muito, não muito grande, uma margem justa pra não, pra gente, pra pessoa saber que quem comprar uma geladeira dessa, tá comprando uma geladeira usada, pra não ficar depois querendo garantia de um ano, de dois anos, porque tem gente que parece que não é desse mundo, galera, parece que é de outro mundo. A pessoa fica aí falando que quer garantia de um ano, dois anos, não existe isso. Nenhuma geladeira usada, nenhuma geladeira nova, aliás, as pessoas de lojas dão essa garantia é de um ano, dois anos. Se você quiser uma garantia maior, você vai ter que fazer uma garantia extra, né? Fazer uma garantia extra, uma garantia estrendida e você vai ter que pagar por isso. Mas enfim, então, como eu disse pra vocês, não há necessidade de fazer compensação nesses modelos da Consul, CRD36, da Electrolux, modelo DC35, DC34, DC33, não há necessidade, que são refrigeradores pequenos, de porte pequenos, condensador grande, compressor compatível, tá? Tem uma boa, uma boa, um bom resultado, tá? Ela tem um bom rendimento quando você somente faz a eliminação do subcondensador sem utilizar a compensação, beleza? Então, não há necessidade. Como vocês podem verificar comigo aqui, já coloquei um fio de secador na linha do condensador, na saída do condensador, já instalei meu capilar aqui, tá? Não vou precisar soldar a válvula, né? Porque ela já tinha uma válvula Schreider, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, é uma geladeira que já passou por conserto, tá? E o que que aconteceu? A pessoa colocou gás nela, fizeram uma reoperação, tá? Trocaram o filtro aqui, tinha um filtro aqui que eu já retirei dele, tiraram, colocaram o filtro, mas não corrigiram o vazamento, que saiu pelo subcondensador, que é a linha de orvalho, tá? Então, as pessoas não tiraram, o técnico que fez serviço não corrigiu o vazamento, a geladeira durou aí o que? Um mês e parou de novo. Você eliminando como dançador, essa geladeira dura aí, ó, pelo estado de conservação desse compressor aqui que eu estou vendo, essa geladeira aí dura aí mais uns 3 ou 4 anos, beleza? Então, vou fazer a brasagem aqui, tá? E já volto com vocês aí. Aí, galera, já fiz a brasagem aqui, ok? Já fiz a instalação do filtro secador, foi só o filtro mesmo que tinha que instalar, né? Como eu disse pra vocês que já tem uma válvula Schreider instalada. Então, vou esperar agora, que tá um pouquinho quente, acabei de fazer a brasagem, eu vou esperar esfriar um pouquinho, pra gente já fazer o teste de estanquedade e fazer um belo de um vácuo nessa geladeira e pôr ela pra funcionar, tá? E ganhar um bom dinheiro nela, beleza? Vem, galera. Novamente, pressurizei, coloquei aí próximo a 20 PSI e vamos ver se tá dando vazamento de novo. Vamos ver. Vamos ver. Tudo indica que não, né, galera? Aparentemente não. Vamos ver a parte de cima. Nada. Vamos ver agora aqui a nossa válvula. Essa válvula não foi eu que instalei, já tava no compressor, mas vamos verificar aqui. Nada também, beleza? Então, agora, o que que eu vou fazer? Fazer aqui a organização aqui, instalar a minha bomba de vácuo, fazer um belo de um vácuo e colocar essa geladeira em funcionamento. Galera, vamos lá ver como é que tá ficando essa geladeira, se tá, o ponteiro está em vácuo. Vamos ver, ponteiro do manifold. Aqui, galera. Como você pode verificar, o ponteiro já está em vácuo, cravado em vácuo, tá? O sistema já tá sendo totalmente evacuado. Beleza, galera? Então, o que que eu vou fazer agora? Vou esperar 20 minutos, tá? Para fazer um vácuo muito bem feito. Desligar a bomba de vácuo, fazer um vácuo na mangueira, instalar a garrafa de frio do refrigerante e completar, fazer o gás por pressão. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? É um conteúdo rápido, mas eficiente, explicando para vocês que não há necessidade de fazer compensação em geladeiras desse tamanho, desse porte aqui, geladeira da Conce. Beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu like e dá essa força aí para o professor José e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.